Carnaval é alegria, carnaval é folia, carnaval é na Lagoa TV, nota 10. Cobertura 2018, oferecimento... Pousada e Lavanderia da Lagoa, a sua casa em Tapes. Faça sua reserva pelo telefone 3672 4363. Restaurante Carmelo, quinta, sexta e sábado, seu jantar é na rua... Flores da Cunha, número 150. Lojas Irmãos Guimarães, vendas e assistência técnica de celulares. Seu celular estragou? Ligue 3672 3125. Loja exibida. Dos pés à cabeça, você é exibida sempre. Avenida Cisbrasil 602. Pizza Cone, pizza, petiços e... E chopp gelado para a sua noite em Tapes, tela entrega pelo telefone. 9950 0240. Estúdio SS, quer se sentir uma estrela? Cirlei Souca, cuida dos seus cabelos. Marque seu horário. 3672 1355. Maisonvi, para mulher com estilo e personalidade. Avenida Cisbrasil 429. Inovar assessoria contábil. Segurança na gestão da sua empresa. E tranquilidade na sua vida. Ligue. 99843 5730. Quem não juntou que vai juntar seu lixo. Respeite a nossa praia com o paraíso. Junta a sacola, junta a lata e o papel. Vem pra avenida, vem sambar com São Miguel. Quem não juntou que vai juntar, quem não juntou que vai juntar. Seu lixo, respeite a nossa praia. Um paraíso, junta a sacola, junta a lata e o papel. Vem pra avenida, vem sambar com São Miguel. Que mundo, que mundo, vamos deixar. Os nossos filhos nessa terra vão morar. Poluições, destrói a água e o ar. Até quando poderemos suportar? Eu digo, fraqueza do homem. É não respeitar tudo aquilo que a terra lhe dá. Ó Tárquez, meu povo eu te chamo. Vem pra cantar com São Miguel. Mas este ano, quem não juntou que vai juntar, quem não juntou que vai juntar. Seu lixo, respeite a nossa praia. Um paraíso, junta a sacola, junta a lata e o papel. Vem pra avenida, vem sambar com São Miguel. Quem não juntou que vai juntar, quem não juntou que vai juntar. Seu lixo, respeite a nossa praia. Um paraíso, junta a sacola, junta a lata e o papel. Vem pra avenida, vem zambar com a São Miguel O lixo, o lixo é luxo, é ouro em pó Reciclava até o antigo faraó Separa o lixo pra coletar, tomar juízo A cobra vai fumar, lagoa, lagoa Oh minha natureza, quanta beleza nessas águas tens a dar Meu tesouro é bebedouro, é tádiva de Deus Nossa praia agradece o esforço Quem não juntou que vai juntar, quem não juntou que vai juntar Seu lixo, respeite a nossa praia Com o paraíso, junte a sacola, junta a lata e o papel Vem pra avenida, vem zambar com a São Miguel